Olá, amigos! Como vocês estão? Espero que bem, cuidado das lutas, das adversidades. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha de tabaco pra cachimbo. O tabaco da vez é este aqui, essa estrela aqui, Mocambo, que é um dos últimos lançamentos do Graciano, da Tabacos BR, agora tabaconista. É um tabaco feito com virgínias e moi, tá? Aquele tabaco que é feito com as folhas da rústica plantada lá no Acre. Então, Mocambo, mais um tabaquinho aí da linha Brasilidades. Eu não tive tempo de fazer as minhas primeiras impressões dele, então hoje a gente vai fazer uma resenha completa mesmo. Já estou fumando esse tabaco já tem umas duas, três semanas, já tem uns 20 dias. E hoje nós vamos, então, acompanhar aquelas dez resenhas. Eu estava até guardando esse tabaco pra... Eu estava pensando em talvez gravar um vídeo em um dos quilombos que tem aqui em Cabo Frio. Tem um, acho que tem um ou dois também em Búzios, né? Então, acho que ali os alguns salvos e tal. Só que, enfim, né? A gente ainda não superou definitivamente essa pandemia. Eu tomei a primeira dose ainda da vacina, não tomei a segunda, então não achei tão sensato assim fazer essa visita. Por isso, vou fazer uma resenha aqui em casa mesmo, a respeito desse tabaquinho, tá? Mocambo. Tabaco bem interessante, bem inusitado, bem diferente do que eu esperava, bem diferente de tudo que eu já fumei. Eu nunca fumei o moe puro, né? Tem muita gente que já fumou o tabaco moe puro. Eu nunca fumei, então não tem como ter uma comparação assim relacionada ao moe puro. Mas eu já fumei outros tabacos de rústica, né? Outras folhas da rústica. Então, não sei. Mas aqui estão as minhas anotações completinhas aqui nos 10 tópicos pra gente poder falar um pouco mais a respeito desse tabaco, tá? O cachimbo já tá aqui preenchido. Então, faça você a mesma coisa. Pegue aí o seu cachimbo da vez, preencha aí o seu tabaco da vez e me acompanha aí ao longo desses 10 passos. Seja uma viagem prazerosa, uma viagem agradável, com muita fumaça, tá? Que no final a gente possa compartilhar ali impressões e experiências, né? Sejam elas positivas ou ruins. Hoje eu vou acender aqui o meu... O sol tá bem... Tá bem aqui até pra você colocar as cortinas aí. Pra ver se não atrapalha o vídeo. Tá bem... Já tá um pouco tarde, já tá se pondo. E aí ele tá bem nessa direção aqui. Espero que não atrapalhe muito o vídeo. Vocês viram que assim que eu chego pra cá ele bate bem na minha cara. Mas é isso. Vou começar a acender hoje com um fósforo. Não gosto muito de fósforo, mas... Pra fazer a pré-acendida eu acho eles bem... Bem interessantes. Prontinho. A cachimbo da vez, eu acho que eu não falei, né? É este... Basanelli. A cachimbo nacional. Porque esse aqui é feito em briar. Madeira italiana. Tem até o nomezinho aqui, Basanelli. Basanelli, Italy. Mas é isso então. Vamos falar a respeito desse rapaz aqui, dessa estrela. Mocambo. Tabaquinho muito interessante. E... Com várias questões específicas, tá? Então... Sem mais delongas. Vamos acompanhar aqui. Top Gun. Apresentação do tabaco, né? Tipo de corte e aroma frio. O corte dele é o Cuscut, né? O... O Ribbon. Só que mais grosseiro, mais rústico, tá? Tem uns pedaços bem... Bem maiores. Assim que... Que eu recebi a latinha, Eu passei o meu tabaco pra esse potinho hermético aqui, tá? O cambo. Isso porque o Braciano falou que essas latinhas são herméticas, mas... Né? Como é que fala o ditado? Porque a vida morreu de velhice, né? Então... Decidi colocar aqui, nesse potinho hermético. Gostei de fazer o mesmo, se for... Se não for consumir rápido o tabaco, né? E eu coloquei um pouquinho aqui pra vocês darem uma olhada. Tá? Então, você tem um... Um... A maior parte lembra o Rimmons, né? Aquelas... Aquelas fitas, aquelas tiras. Só que você tem uns pedaços maiores. Bem maiores. Então, seria mesmo um Cuscut, tá? Um corte mais grosseiro. O aroma frio desse tabaco é bem interessante. E bem curioso também. Olha só o que eu anotei aqui. Eu anotei. O aroma frio remete a algo fermentado. Você vai ter a primeira impressão que você vai... Se sentir assim. Pelo menos comigo, né? A primeira coisa que me remete a essa coisa mais fermentada, tá? E ele tem algo de frutas escuras. Frutas secas, sabe? Bem presente. É bem agradável o aroma dele a frio. Remete a uma coisa assim. A ameixa, uva passas, tá? Ele tem algo de feno, já porque ele tem uma predominância bem grande de virgínias. E cevada um pouco, mas assim, bem pouco. Pra mim, o que predomina mesmo é o aroma frutado. Assim, mais essas frutas mais escuras, frutas secas. Principalmente ameixa. Ele tem um cheirinho de ameixa, sabe? Coisa mais de fermento. Esse é o aroma frio dele que predomina, tá? Estou aqui amaciando as cinzas da pré-acendida. Vou fazer a acendida de verdade. Vamos pro cachinho, ou pro isqueiro, né? Estou aqui acompanhando essa fumada com um chazinho gelado. Tá? Então, vamos lá. Tópico 2. História do tabaco. Quem criou e quando? E sobre qual marca ele é produzido? Quem o fabrica e onde? Quem criou esse tabaco foi o Luiz Graciano. Seguindo a sugestão do confrado de Marcelo Galli. Esse confrado eu não conheço. Mas deve estar aí na estima do Luiz Graciano, né? Pra sugerir uma mistura do Graciano fazê-lo. Eu acho que esse tabaco foi criado no final do ano passado, 2020. No comecinho desse ano, 2021. Esse é o tabaco bem recente. Foi um dos últimos tabacos. Se não me engano, o último tabaco a sair na linha, daquela linha Brasilidades, tá? Que são tabacos feitos exclusivamente com folhas, são misturas feitas exclusivamente com folhas de tabaco nacionais. Então, são 100% tabacos, misturas 100% nacionais. A linha Brasilidades. Que é composta por 6 tabacos até agora. Eu estou falando nesse vídeo em setembro de 2021. Que é o Aldeia, mistura famipilha, esconde de som do Leopoldo, cangaço, gestão das alvagoas e o mucão, tá? Vou ficar devendo pra vocês só o review do cangaço. Que, infelizmente, eu descobri que ele também tinha mofado um pouquinho. E aí eu não quis arriscar. Eu só era uma partezinha. Mas aí eu não quis arriscar. Eu preferi jogar o tabaco fora mesmo. Que é, infelizmente, o que a gente tem que fazer nessas situações. Mas aí eu vou ficar devendo pra vocês só o review do cangaço. Quem sabe lá no futuro eu não faço, tá? Da linha Brasilidades. Mas é isso, então. O que eu mais escrevi aqui? É reproduzível sobre a marca Tabacos BR. Agora, tabaconista. Eu não sei se essa marca é tabaconista. Vai ser só pra linha de aromáticos. Ou se o Sil Graciano tá emplacando ela em todos os tabacos dele. Eu acho que em todos. Porque em todas as latinhas agora tá vindo. Tabaconista. Então, antes era produzível sobre a marca Tabacos BR. Agora, sobre a marca tabaconista. A mistura é feita à mão, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E homenageia a luta dos negros escravizados em prol da liberdade. Então, inclusive, o Mocambo era o nome dessas habitações que os negros escravizados, ao fugirem, construíam. E a junção dessas casas, desses Mocambos, formavam, então, os Quilombos. Símbolo de luta pela liberdade, pela dignidade de vida dos negros escravizados no Brasil. Tá bom? Então, inclusive, a lata... Não sei se a Lu está ajudando, mas a lata é bem bonita. É uma pintura aqui também, um desenho, enfim. Mas essa lata é muito bonita também. As latas da Tabacos BR são um tchan mais, né? Eu achei essa lata muito bonita. A lata do Sertão dos Alagos também é bem bonita. Da mistura farroupilha. Dos lanceiros negros também é bem... Lanceiro negro, né? É bem bonita. Então, é isso, tá? Tópico 3. Em qual tipo de mistura esse tabaco se encontra? Esse tabaco, ele é uma mistura inusitada, uma mistura tipicamente brasileira. Apesar da folha rústica não ser plantada em outros lugares também. Mas ele é... Eu poderia chamar aí de um varrú, né? Um Virginia com rústica, tá? Ou um Virginia basic, tem uma base de Virginia. E outros Tabacos, um complemento, né? Principalmente a acústica. E aí, tópico 4, né? Quais tipos de Tabaco acompanha essa mistura? Esse Tabaco, ele é composto de Red Virginias, ou Virginias Vermelhas, tá? Eu não consegui perceber tanto essas Virginias Vermelhas, assim. Pra mim, era mais um Red Virginias, Virginias Douradas mesmo. Mas, o Daciano fala, né? O produtor fala que são Red Virginias. Então, eu acredito. Kevin Dish e Moy, né? Moy, que é feito, então, de... A folha da rústica. Plantado lá no Acre, lá na Floresta Amazônica, tá? Pelos povos indígenas. Então, tem todo um trabalho bem interessante. A Tabacaria Moy tem um trabalho bem interessante, junto com esses produtores. Né? E... Pra quem não sabe, a rústica, ela é... Uma espécie, né? De Tabaco diferente. Um gênero diferente, né? Isso porque existe a Nicotina Tabacum, né? Que é... Digamos que a espécie, né? Que abriga... O gênero, que abriga vários subgêneros. Assim, eu não sou tão bom com biologia. Mas, digamos que é uma espécie que abre várias raças, vários tipos de tabaco. Então, por exemplo, Virgínia, vários tipos de Virgínia. Red Virginias, Bright Virginias. Os Burleys, os diferentes tipos de Burleys, né? O Burley Branco, White Burleys, Dark Burleys, Kentucky, Latakia. Enfim, a maioria dos tabacos, né? Vamos dizer que 99% dos tabacos provém, então, desse gênero que é o Nicotiana Tabacum. E você tem essas folhas, que é a folha da rústica, que ela não é Nicotiana Tabacum, né? Ela é Nicotiana Rústica. Outra espécie, é um outro gênero de planta, outro gênero de folha de... Que se fuma também, né? E esse tipo, Nicotiana Rústica, ele era muito fumado pelos indígenas. Assim que os europeus daqui chegaram, né? Durante o período da conquista. Então, ele era o tabaco que era mais... Tabaco não, né? Mas a folha, né? Que era mais consumida. Só que por ele ser muito forte, né? Ter uma consecação de Nicotiana muito forte. Ele foi sendo deixado de lado, né? E o Nicotiana Tabacum passou a prevalecer no lugar do Nicotiana Rústica. Mas de um tempo pra cá... Na verdade, ele sempre... O Nicotiana Rústica sempre teve seu lugar entre os povos indígenas, né? E aqui no Brasil também. Mas de um tempo pra cá, de uns três anos pra cá, ela tá sendo mais... Não sei, assim... Resgatada e tá vindo mais à tona. Inclusive porque a MacBary, né? Empresa dinamarquesa de Ficanoma, uma das maiores empresas de tabaco aí do mundo, lançou recentemente, de 2020, agora lançou novamente em 2021, um tabaco com rústica, né? Utilizando a rústica. É uma mistura utilizando a rústica. Então, a rústica tá bem... Bem em tona. Bem falada aí. E aqui no Brasil, várias misturas estão utilizando a rústica, né? Então, tá tendo uma redescoberta aí desse tabaco, que tem tabaco com bastante personalidade, um tabaco bastante interessante, bastante peculiar, né? Apesar de não ser nicotiniana tabaco, nicotiniana rústica, né? Mas tem bastante coisas interessantes e a gente pode trabalhar muito esse tabaco aqui no Brasil. A gente tem o privilégio de ter povos indígenas que o plantam e outras pessoas que o plantam também, né? Eu acho que esse tabaco é muito conhecido também nos anos como Mapuche, Mapuche, se não me engano. Se eu souber direitinho, me corrija aí. Mas acho que a gente tem essa vantagem, a gente pode utilizar esse tabaco, acho que a gente tem essa... Temos que aproveitar dessa oportunidade. Como é uma boa especiaria, né? Estados Unidos tem o Kenetan aqui, tem o Perique, acho que a gente pode utilizar o do Rústica também. Eu acho que nossos blends estão utilizando e estão de parabéns por fazê-lo, tá? E a tabacaria Moe, então, está fazendo um trabalho incrível, principalmente juntamente com esses produtores, tá? Mas então é isso. Red Virginians, Cavendish e Moe, tá? Tópico 5, aromatizante. Se ele tem ou não, se tem quais. Esse tabaco não tem nenhum aromatizante, é um tabaco totalmente neutro, tá? Deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Minha cadeira está quebrada, e aí ela vai abaixando sozinha. E aí o tópico 6, né? Embalagem, descrição da latinha e do fabricante. A embalagem é essa latinha de 50 gramas, como vocês conseguem ver aqui, tá? Não tem outro tipo, 100 gramas, outra coisa. Só essa de 50 gramas mesmo, e eu acho que o Graciano agora vai continuar trabalhando mais essa latinha mesmo, tá? Em detrimento das latinhas achatadas, porque essa tem uma vedação melhor e tal. Vocês veem, esse tabaco faz bastante fumaça, fumaça bem cremosa, bem densa, bem interessante, né? Mas então, é... Tópico 6 que eu estava falando, né? Embalagem, descrição da latinha e do fabricante. A descrição da latinha diz o seguinte, o cambo, e aí a gente tem aqui, sabor peculiar, doce, fermentado e de especiarias. Resulta em uma fumada interessante, simples, mas com alguma profundidade. Eu concordo com esse sabor peculiar e fermentado, com água de especiarias, mas esse doce, assim, ele tem um certo dulçor, mas ele não é muito presente, assim, pelo menos pra mim, eu não poderia dizer que esse tabaco é um tabaco doce, não. Resulta em uma fumada interessante, de fato é, simples. Eu não diria que esse tabaco é muito complexo, apesar dele ter uma certa dança, né? E com alguma profundidade. Tá, aí sabor, corpo e nicotina. Todos ele dá 3 de 5. Luz, ajude-me. Aí, isso. Aí, todos ele dá 3 de 5, tá? Então, é um tabaco bem equilibrado, assim, bem redondinho. Eu concordo com o sabor 3 de 5, cor 3 de 5, nicotina 3 de 5. É, a nicotina dele é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que talvez valha a pena ficar, prestar atenção, assim, né? Por causa da acústica, claro. Talvez um 4 de nicotina aqui fosse interessante, mas não sei. Enfim, já sendo da 333, tá? E aí, qual a descrição do fabricante? Qual a descrição que tá lá no site, né? Vou ler aqui o textinho que eu anotei. Diz o seguinte, Essa mistura surge de uma sugestão, um pedido do caro Marcelo Galle, cliente e amigo, e nela pensamos em usar o moe apenas como uma especiaria. E nessa mistura ele tem um destaque invulgar. Ele tenta não ter aquele sabor amargo, característico, mas entregar um sabor interessante e dar alguma complexidade à mistura. O nome do tabaco vem da mesma pessoa que sugeriu a mistura. Mucambo é o nome das habitações que os escravos fugidos construíam e o conjunto de mucambos formam um quilombo. Tem nicotina média, bom sabor e complexidade. Com o tabaco moe, geralmente fornecido pela Tabaco Moe Brasil. Tá aí a descrição do fabricante. De fato, o moe aqui é usado mais como uma especiaria. Ainda assim, apesar disso, ele permanece como protagonista da mistura, sabe? Isso é bem invisível, tá bom? Eu acho, assim, que a porcentagem de moe que é utilizada eu chutaria entre 10% a 20%. Não mais do que isso. Se eu fosse chutar uma quantidade, eu diria 15%, 15%. E isso é muito interessante, né? Porque algumas pessoas que fumaram o moe puro não gostaram, né? Inclusive tem confrades na confraria de Brasília que falaram, olha, muito amargo, muito forte, muito terroso, não dá pra fumar esse tabaco puro. E aí é uma coisa interessante, porque normalmente algumas pessoas só falam, não, esse tabaco não presta e descartam ele. E não percebem a potencialidade e a força que esse tabaco tem pra servir como tabaco de tempero, um tabaco de, assim, pra dar um tchama e, assim, outras misturas, né? E eu falo isso porque, poxa, o perique. Eu nunca fumei perique puro. Algumas pessoas já fumaram e falaram, cara, é horrível, né? Eu fumei um tabaco que tinha 25% de perique que eu detestei, horrível. Cheiro de esgoto quando você abre, gosto forte, nossa, horrível, horrível, horrível. E aí você vai falar, nossa, o perique não presta. E você vai excluir, né, uma grande porcentagem de tabacos que se utilizam do perique pra dar um acento maior. Desde misturas inglesas que se utilizam do perique pra dar um elemento maior, como o nightcap ou o white knight. Quanto os vapors, né, o tipo de mistura que eu particularmente adoro, que é a Virginia e o perique. E, cara, o perique dá um tchan pra Virginia. Se você for um straight Virginia, é gostoso, é interessante. Mas quando você for um vapor, é como se o perique transformasse as Virginias completamente. Eu acho que o moe tem essa característica, né? Desde que ele seja usado como tempero, ele pode dar um tchan pra mistura, dar um tchan pra Virginia. Muito interessante e muito inusitado. Eu acho que o... O Lucas da Condados também tem um tabaco que está utilizando rústica. Não sei se necessariamente o moe, mas está utilizando rústica. E eu tenho estudado muitos comentários também a respeito desse tabaco. Então, assim, é muito interessante. Dá pra gente utilizar como um tabaco de tempero, tá? E eu acho que vale a pena. Isso porque esse tabaco ficou muito inusitado, muito interessante. Beleza, então. Continuando aqui os nossos tópicos. Tópicos 7. Sabor, gosto e intensidade. Sabor, levando, então, em conta o olfato e paladar, né? Eu anotei sabor forte. Ele tem um sabor bem forte. Principalmente quando você solta pela marina. Ele é ligeiramente amargo, tá? Com algo de frutas escuras e especiarias. O gosto. Então, levando-se em conta o paladar, não levando em conta o olfato. O gosto de tabaco, claro. Mas ele tem uma coisa de fermentado, sabe? Que fica na língua. Ele tem uma coisa de terra. Ele tem uma coisa de madeira. E lá longe, ele tem uma coisa de couro, assim. Não sei se é muito uma imaginação minha, mas... Eu sinto uma coisa mais pro couro. Nesse tabaco, tá bom? Ele tem um retrogosto, assim, forte. Que fica na língua. Essa coisa é mais terrosa, mais amadeirada, tá? E a intensidade, levando, então, em conta a força e a presença. Dizem que esse tabaco tem uma força média. Ele não tem uma força, assim, sondosa. E a presença. Ele não é um tabaco pra passar despercebido. Mas ele também não é um tabaco, assim, marcante, sabe? Eu diria que a presença dele é uma presença constante. Cada vez mais abaixando aqui, daqui a pouco eu vou estar no chão. Mas ele tem essa... Essa presença, né? Não tabaco pra vocês terem uma fumada despreintenciosa, tá? Pelo contrário, ele vai chamar bastante sua atenção. Certo, então. Tópico 8, né? O nível de nicotina, se ele é leve, médio ou forte. Eu diria que de médio ou forte, tá? Isso porque depende da sua resistência à nicotina. Pra mim, seria mais pro médio. Mas, cuidado, tá? Porque teve uma vez que eu fiquei um pouco zonzo, assim, sabe? Com ele meio passado, assim, sabe? Então, ele pode ter uma nicotina forte. Pode derrubar, tá? Tópico 9, então. Arão do ambiente durante e após a fumada. Vamos usar o Rune Note. Eu uso cinco categorias pra definir o Rune Note. Que é intolerável, tolerável, desagradável, agradável e encantador. E eu divido pra fumantes e pra não fumantes. Isso porque, né? Quando a gente tá falando de Rune Note, normalmente a gente tá querendo pensar, né? Dur, nas pessoas que não são fumantes aqui no cerco. Então, eu coloquei pra fumantes. Pra fumantes, você é de agradável a tolerável. Pra mim, é mais tolerável do que agradável, assim, o aroma que fica, né? Isso porque ele tem um cheiro forte, de maneira queimada, sabe? De uma coisa, assim, diferente, sei lá. E é muito persistente. Não sai do ambiente com facilidade, tá? Então, eu diria aí tolerável. E pra não fumantes, você vai ser de desagradável. Aroma desagradável a intolerável, dependendo aí da pessoa, tá? E aí, então, tópico 10. Avaliação geral do tabaco. Umidade, como é a queima, a fumaça, né? Como é a umidade, como é a queima, como é a fumaça, o prazer da fumada, se tem molhinho na língua, ou algo semelhante. E a nota é de 0 a 5. Olha, o que eu escrevi aqui, né? O tabaco vem numa umidade ideal. Um pouco mais úmido do que seco. Mas queima bem, não precisa de muitas reacendidas. A fumaça é cremosa e saborosa. Não tem molhido na língua. Se desenvolve bem, sem pontos em branco, tá? Tem uma coisa... Ele é um tabaco... Eu não sei se ele diria robusto, mas ele é um tabaco... Com corpo interessante. Não é encorpado a barulha que eu quero falar. Ele tem uma certa ancestralidade, por assim dizer. Principalmente porque a gente estava falando aqui do molhinho. Então ele tem um certo charme. E é uma fumada que se desenvolve bem interessante, assim. Bem chamando a sua atenção, sabe? E que vai crescendo, assim. Você vai fumando. Do primeiro terço do fornilho. Quando você chega no segundo, no terceiro, ela vai crescendo, assim. Vai te envolvendo mais e mais e mais. O que mais eu anotei aqui? É uma mistura intrigante. De fato, é. Inusitada. Você vai ficar querendo entender o que está acontecendo. Com a base de virgínias, que são gramíneas, com algo de feno e cevada, que é presente durante toda a fumada. Mas é, na maior parte do tempo, ocultada pela força e presença da acústica. O cavadish dá um leve doçor à mistura. Porém, se doçor não se prevalece. Na minha opinião, o tabaco é mais salgado do que doce. Não diria que o tabaco é um tabaco doce. Chegando, algumas vezes, a ser amargo. Tem um amargozinho. O moe, apesar de estar em uma porcentagem de 10% a 20%, na minha opinião, eu estou chutando aqui, não faço a menor ideia. Depois o Graciano vem e fala, não, tem 5% desse tabaco. Ou então, não, tem 50% de moe. Não sei. Mas eu diria essa porcentagem aí, de 10% a 20%. O moe, apesar de estar em uma porcentagem de 10% a 20%, é o protagonista da mistura com algo de fermento, especiarias e frutas escuras. Dá bastante cor com a mistura, dá bastante presença. Com um sabor amadeirado e de terra e torra. Então, ele tem essa coisa mais de uma coisa torrada e de terra, assim, uma coisa mais fechada, né? Se eu compraria de novo esse tabaco? Sim. Porque é um tabaco único. E um estado diferente, assim, acho que de tudo que eu já fumei. O legal da linha Brasilizantes é isso, assim, né? Você tem o Alde, que é comum, o T-Virginia, você tem a mistura de farroupilha e a Viscondição Leopoldo, que são babus, mas são babules bem peculiares, bem interessantes. E aí você tem o sertão das babus, que é um estrondo, um espanto, um delírio. Pra mim, né? Tem gente que não vai gostar. Isso é normal, inclusive no último vídeo que o Fadi até comentou, diz que não gostou do tabaco. E é normal, cara. Que bom que você não gostou porque você olha mais pra mim. Não, mas brincadeira à parte, eu acho que é isso, que é maravilhoso pra mim, pode ser horrível pra você, o que é horrível pra você pode ser maravilhoso pra mim. Mas, enfim, enquanto eu estava falando aqui, tem, então, esses tabacos que são visitados, né? O cambo, acredito que o cangaço também, que são peculiares e são únicos nossos, né? Então eu compraria de novo sim, tá? Não é um tabaco que eu fumaria o dia todo, e muito menos todos os dias, tá? Nesses últimos 15 dias aí, eu estava fumando pelo menos um fornilho dele por dia, né? Pra ter uma visão ampla, com vários cachinhos e tal. E eu deixo uma certa humildadezinha no fornilho, mas isso é normal. É que foi normal, assim, fumar ele todos os dias. Eu não achei ele enjoativo, não achei ele cansativo, nada assim, não. Mas ele dá um tabaco pro dia todo, tá? Então, mas eu compraria de novo sim, tá? porque em momentos específicos ele pode ser uma boa pedida, tá? Assim, eu fumei ele de manhã, muito bom, à tarde também, e à noite, tá? Acompanhado de um café, de um chá gelado e de um vinho, ele cai bem, ele cai bem com vinho, eu bebi, ele fumei ele com vinhozinho, vinho tinto suave, e, cara, cai muito bem, tá? O que eu recomendo, então? Eu recomendo pra cachembeiros experientes, eu recomendo pra cachembeiros iniciantes, primeiro porque ele tem uma certa dança, uma certa complexidade, ele tem uma nicotina que pode te derrubar, e também porque, se você for um cachembeiro iniciante, você for fumaça, você pode achar que estranhar, às vezes tá acostumado só com o tabaco celulmático, já fumou outros neutros, mas não tá acostumado com o gosto do moe, né? Então, assim, o tabaco, ele tem que construir uma relação com o tabaco. Alguns tabacos você não vai gostar disso, mas alguns tabacos eles vão se desenvolvendo, seu paladar vai se acostumando com ele. Então, às vezes você for um primeiro fornilho, você não acha interessante, o segundo, o terceiro, quando você vê, o tabaco já te pegou. Então, tem isso também, de você ir conhecendo o tabaco. Você não pode fumar uma vez e só falar, nossa, é horrível. Você tem que ir fumando, porque, cara, cada dia é diferente. O cachimbo muda muito sua experiência, o que você comeu naquele dia muda a experiência, o clima, se tá frio, se tá quente, muda a experiência. Então, assim, você tem que abrir um leque pra experimentar o tabaco em vários sentidos, né? E quando eu falo que, assim, pra falar que eu não gostei de um tabaco, é porque eu tentei muito, né? Não foi um, nem três foram dias que eu falei, ah, não gosto. Eu tentei mesmo fumar aquele tabaco e não foi, tá? Então, pra que eu recomendo? Eu recomendo pra cachimbo dos experientes que ele não tenha uma experiência com o moio mais suavizado. Principalmente pra você que fumou o moio puro e não achou interessante, cara, experimente o tabaco. Experimente o tabaco porque com certeza você pode ter uma segunda visão do moio, tá? E pra quem fumou o moio e gostou, cara, compra esse tabaco. Porque, assim, se você já fumou o moio puro e gostou do moio puro, a probabilidade de você gostar desse tabaco é praticamente 100%. E tabaco semelhante? Nenhum. Não tem nenhum tabaco semelhante a esse, de fato. Não consigo pensar. Eu acho que não existe. Talvez os tabacos que usam Virginia e Rústica e tal, tenham. Mas eu não consegui pensar em nenhum. Talvez se eu tivesse fumado a Torre Forte da Condado, saberia, mas até agora eu não consigo pensar em nenhum tabaco semelhante, tá? E aí, a nota, né? A nota que eu uso são cinco categorias. Cinco, são uma nota cinco pra mim, é um tabaco perfeito pra mim. Quatro, é um tabaco excelente. Três, é um tabaco muito bom. Dois, é um tabaco bom. Um, é um tabaco regular, aquele tabaquinho só pra fazer fumaça. E zero, é um tabaco ruim, um tabaco que você não consegue nem continuar fumando, um tabaco que dá uma certa repulsa mesmo, né? Eu fiquei em dúvida. cara, no começo assim, assim, as primeiras fumadas eu falei, ah, ele tabaco muito bom, mas que não passa disso. Depois, os últimos três dias, eu falei, não, esse tabaco é excelente. tem um dia que eu fumei dois fúrnicos dele. E aí, eu falei, não, isso é um tabaco excelente, eu fiquei querendo fumar ele, não. Mas agora, já passaram alguns dias, assim, que eu pude analisar e tal. Eu acho que ele é isso, assim, ele tá nesse meio termo. Essa nota que eu vou dar pra ele é uma nota quebrada. Não gosto muito de fazer isso, mas, vai lá então, 3.5. que é uma nota muito boa de 5. Essa nota, não sou eu avaliando tabaco, quem sou eu pra avaliar um tabaco, sabe? Eu não tenho nenhuma experiência pra isso. Tô falando do meu paladar. Tô falando, assim, levando em conta as coisas que eu gosto, as coisas que me agradam fumar, tá? Então, pra mim, 3.5. Tá bom? Amigos, é isso. Um graça apertado. Muito obrigado por ter vindo até aqui, assistir esse longo vídeo. Né? É, deixa eu ver as suas opiniões se você já fumou no campo. O que você achou pra gente ter uma troca de experiências legais. E é isso. Que seu castigo esteja sempre cheio e em brasas. Tá bom? Forte abraço. Eu amareço em paz e bem. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.